Ei meu amigo, aqui tamo fera! Tamo na madruga assustando a galera e vai! Ei! Ei! E aí carico de Pagode Ofensa Antes de começar o video vai aqui nesse site pra saber onde vai ter o show do Pagode Ofensa com os Trots ao vivo E hoje tamo aqui na madrugada em São Paulo assustando a galera por Halloween Solta a vinheta ai! Ei, meu amigo, que tamo fera Tamo na madruga assustando a galerinha Ei, casalzinho, eu falo como faz Cargou nas calças e perdeu no cara de trás Ei, ô O cara me andou, é rápido Ei, minha amiga Ei, minha amiga Aqui vai ter treta Quem de nós três é mais feio dos capeta Ei, minha amiga Aqui vai ter treta Quem de nós três é mais feio dos capeta Ei, meu amigo, eu mando os recados Hoje é Halloween, mas na tua cueca é finados Ei, meu amigo, eu mando os recados Hoje é Halloween, mas na tua cueca é finados Ei, cabelo tá um cocô Tá magra mais que o vampiro Cabelo tá um cocô Já foi chupado pelo vampiro Ei, meu amigo, vê se não peca Depois desse susto a bosta beijou a cueca Ei, meu amigo, vê se não peca Depois desse susto a bosta beijou a cueca Ei, meu amigo, eu mando os cãgãs 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 E aí meu amigo, coisa que cê não viu, me fala alguma coisa com a da turma cê saiu? E aí meu amigo, se cê não viu, me fala alguma coisa com a da turma cê saiu? E aí meu amigo, eu vou falar, na sua seleção tá faltando o Neymar E aí meu amigo, eu vou falar, nessa seleção tá faltando o Neymar E aí meu amigo, eu mando um alô Não faz troca-troca que os hoje já se cagou E aí meu amigo, eu mando um alô Hoje não tem troca-troca que os hoje já se cagou E aí meu amigo, eu mando um alô Hoje não tem troca-troca que os hoje já se cagou Se eu susto aqui, se você não machuca, chega em casa e faz a chuca Se você não machuca, chega em casa e faz a chucar A chucar, a chucar, a chucar, com tridente A chucar, a chucar, a chucar, a chucar, com tridente Agora pare! É boneco de bundão, chiquete Agora pare! Te assustei! E viz... Caralho! Caralho, eu não tava, caralho! Era a arma aquela porra ali, ó! Tá armado, lá! Eu não vou ficar pôdei não, mano! Esses véio aí tá louco, mano! Fala, galera! Gostou do nosso vídeo? Dá aquele likezinho, moleque! E se inscreve no canal, porque nós chegamos a... 3! E se ligar uma novidade, mano, o Pagode da Ofensa agora é copo lá no Will Burger, mano! Passa lá no Will Burger, mano! Tem um monte de copo bacana e tem o do Pagode da Ofensa, hein! Olha, não esquece de seguir a gente no Instagram e tamo chegando a 100 mil seguidores! Ô, Corrita! Dia lindo pra viver! Samba, 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 samba! É nóis!